Oi, gente! Bom dia! Tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem, graças a Deus! Estou aqui, gente, para gravar um vídeo para vocês. Estou aqui sozinha no sítio. A Mô foi dar uma ajuda a Jonas lá na obra dele. Aí foi para lá. Acho que vai passar o dia por lá. E hoje eu estou sozinha aqui no sítio. Então, gente, o que é que eu vou fazer? Vou, assim, como muitos pediram, né? Eu vou gravar alguma coisa, vou ser arrumando a casa e tal. Então, gente, chegou o dia. Vou já aproveitar que eu estou sozinha, né? E vou gravar um vídeo aqui para vocês, mostrando minha rotina da manhã. Então, é isso, gente. Vou aqui. Vou mostrar tudo para vocês. O que der para fazer, eu vou mostrar, tá bom? Arruma na casa. Se der tempo, assim, mostrar cuidando da comida, eu vou mostrar também. Tá certo? Então, gente, é isso. Acompanha aí o vídeo. Se você gostar, já sabe, né? Curta, comenta e compartilha que ajuda demais a gente. Então, vamos lá, né? Espero que vocês gostem do vídeo. É a primeira vez que eu estou gravando aqui sozinha para o canal. A gente não sou tão acostumada, né? Mas vamos lá, né? Vai dar certo. Espero que vocês gostem do vídeo, tá, gente? Vamos lá. Vou começar aqui, varrendo a casa. Nossa senhora já está aqui. O bicama também já está todo organizado. Depois a gente vai direto esse roteado daqui. Quando o móvelzinho daqui da TV chegar, a gente vai colocar aqui, assim. Queria pôr ele já. Agora vamos para esse quarto aqui, que já está arrumadinho também. Cama aqui de casal. Deixa eu virar aqui. Está aqui, gente. Esse móvel está aqui ainda. A gente está desapegando dele. Quem for daqui de pé se interessar. É só falar com a gente, viu? Está aqui, ó. A gente não está mais usando. Só está para ficar com a TV e essas coisas aqui, ó. Aí está aqui dentro do quarto. Essa TV, gente, também a gente vai colocar o LED nela. Por isso que ela não está funcionando. Aí a gente vai mandar ajeitar ela. Colocar o LED, né? Para funcionar. Então, gente, vou começar a varrendo a casa. Aqui, ó. E já já mostro para vocês quando eu terminar de arrumar as outras camas. Que eu estou arrumando ainda. Aqui, gente, o nosso quarto. Já arrumei nossa cama. Ó. Gosto muito de lençol, assim, de cama. Floridos. Acho muito lindo. Aqui também temos o nosso ventilador. Está aqui. Desculpa, gente. Ó. Nossa cama, como ficou. Então, as coisinhas aqui. Nosso banho também já está limpinho, gente, ó. Estou limpinho já. Já lavei ele. Passei o pano também. Está aqui, ó. Tudo organizadinho. Agora, vamos lá terminar, né? Chegando nesse outro quarto, ó. Temos uma pequena baguncinha aqui. Nosso quartinho da bagunça, digamos, né? Ó. Nosso quarto está aqui ainda. A gente vai colocar na parede ainda, gente. Ele vai comprar... Esqueci. Por aderir a pá fora na parede. E colocar. Aí temos aqui umas caixas. Temos aqui umas coisas minhas ainda. Aqui temos o colchão, a caixa da TV. Deixamos aqui. Tapete. Mais tapete aqui que eu deixo. Guarda-chuva. Tem outras coisinhas ali que eu ainda vou guardar no guarda-roupa. Eu estava separando aqui agora. Aí deixei ali por enquanto. Aí aqui temos a minha caixinha do MOP. Que é do meu passar pano, gente. Já vou mostrar para vocês. Vou passar o pano também. Então, gente. Vou terminar aqui. E já volto mostrando para vocês. Passando o pano, tá bom? Já lavei aqui o outro banheiro. Está limpinho também. Coloquei aqui esse conjuguinho que minha mãe me deu. Olha que lindo. Né, gente? Eu combino até com o banheiro. Gente, eu amo de verdade, viu? Ó. Pelimpa. Toalhinha. Ó. Tudo limpinho. Já lavei, né? E agora eu vou passar o pano. O que eu estou aqui, ó. Vou passar pano. MOP, né? Chamado MOP. Bom, eu já coloquei o produtinho aqui que eu gosto. Inclusive, gente. Eu vou achar para vocês. É isso aqui, ó. Deixa um perfume tão bom na casa. E ele dura muito. Sabe o perfume? Fica na casa por muito tempo, viu? Aí eu indico demais. Isso aqui, ó. O cheirinho dele é muito bom. Então, vamos lá, né? Gente, eu coloquei aqui o celular no tripé. Agora eu vou começar, né? A passar o pano aqui. Molhar bem. Aqui. Dá uma centrifugada aqui. Vou deixar ele mais sequinho. Para não... Para não... Para não... Para não... Molhado. Porque ele fica bem molhado. Então, a gente tem que dar uma centrifugada aqui nele. Para ele não ficar tão encharcado de água. Bom. Está aqui já. Virou. E sai passando, gente. Nunca vi que é o dom, hein, gente? Olha aí. Você dona de casa que quer... Eu adquirir um desse, gente. Então, já que eu mando muito também. Isso aqui é muito bom. A gente não precisa nem estar pegando na água. Está espremendo. Muito bom. Muito bom. Agora, já que eu ajude... É bom. Está espremendo. Está espremendo. Olha. Está espremendo. Vamos lá. 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 Rapidinho. Está bem sequinho. Vamos lá. 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 Pronto, gente. Acabei de passar aqui. Agora não resta até a casa. Aí volto já pra mostrar pra vocês. Galera, terminei aqui de passar o pano já na casa inteira. Olha só. Agora assim tá tudo arrumadinho. Ó, o piso chega a tá brilhando. Um perfume muito bom na casa. Olha só. Aqui também, ó, tudo arrumadinho. Eu mostrei pra vocês, né? Aqui também esse outro. As caixas, como eu disse, continuam ali, gente. Aqui não tem, a gente não tem mais espaço pra colocar. Então, a gente deixou nesse quarto. Por enquanto, gente. Ó. Tô passada em um pano. Aqui o nosso quarto. Olha só. Tudo arrumadinho. Vamos pra cozinha agora. Olha, gente. Também deu uma limpada ali no armário, só que eu não gravei. Tô terminando com o dia no almoço. Como é só pra mim. Aí eu nem gravei, gente. Só comidinha pouca, né? Só pra mim. Coloquei esse alho aqui pra descascar e guardar, gente. Num potinho. Fica bem mais fácil quando a gente vai usar. Aqui, como eu já mostrei, né? O banheiro também. Vou fechar aqui. Temos aqui a cozinha de fora. Vou mostrar aqui pra vocês como é que tá, gente. Aqui tá a ração das galinhas. Que tá aqui, gente. Porque a gente não tem onde guardar também. E não presta pra gente deixar no alpendre. Porque quando chove, molha. A gente tá armazenada aqui, gente. Aqui na cozinha de fora, né? Por enquanto, quando não tem o fogão. Aqui de baixo, não tem nada. Aqui tem o cooler. E outros materiais de construção que sobrou daqui da obra. Aí tá ali de baixo, alguns caminhos. Aí também temos aqui, ó. Olha só. Ele comprou aqui pra gente plantar. Temos ovos. O GSB. Tá assim, gente. Isso aqui também. A mesma coisa do quadro. A gente vai colocar na parede. Só depois. Aí, por enquanto, tá aí, gente. Em cima. A piazinha ali também, ó. Não mostralhava na louça, porque só era a louça do café. Aí ficou assim, gente. Os alumínios ali, gente. Justamente, gente. Eu pedi pra ele fazer a selagemzinha aqui pra colocar ele. Já tava com essa ideia. Desde quando a gente já tava na outra casa. Por quê? Porque eu não queria aquele lá que a gente tava usando, que era na parede também. Porque juntava muita poeira. Tipo, e ficava sujo direto. E aqui não, gente. Tá todo armazenadozinho. Esse de baixo são os que geralmente eu não uso. Os que eu uso são esse de cima. Entenderam? E aí, gente. Então, a gente tá organizando também pra colocar um... Fechar aqui também. Quando a gente for fechar, a gente vai mostrar pra vocês. Vai ter vídeo, viu? E aí, gente. Aqui também. Olha. Essa mesinha fica aqui. Essa aqui é a toalhinha pra secar a mão. Deixa aqui. E aí, gente. Tá organizado. Graças a Deus. Agora, gente. Eu vou lavar ela igual o Pedro. E vou mostrar pra vocês. Tá bom? Vamos lá. Olha só, gente. O dia como tá por aqui hoje. Continuar abafado. Olha só, gente. As plantinhas como tão... Com outro ar, né? Que foram plantadas. Olha como tão lindas. Essa linda, viu? Olha só quem tá aqui. Começa a lavar aqui, gente. Como as cachorras não estão soltas, gente. Eu tô lavando quase todo dia. Porque elas chegam, né? Chegam de terra, se deitam. Aí, eu tô lavando. Deixando sempre limpinho. E também aqui, por causa que é... Por causa que é na beira da estrada, né? Pertinho. Aí tem muita poeira também, ó. Aí vou dar uma espanada nas cadeiras também. Aqui, ó. E deixar tudo organizadinho. E eu vou mostrar pra vocês, ó. Vou mostrar pra vocês aqui. E esquecendo já. Olha só, gente. Quem desabrochou aqui, ó. Olha que linda. Gente, eu vou ter que mudar. Ela daqui, ó. Porque ela tá ficando sem espaço, ó. Vou tá mudando ela depois. Olha que linda. Esses bebezinhos estão aqui, ó. Então, gente. Vou jogar água aqui agora. Começar a esfregar. E já já mostro pra vocês como é que tá indo, né? Já comecei a lavar aqui, ó. Esfreguei já. Ali também as cadeiras, ó. Já dei uma limpada nelas. Agora, gente. Eu vou jogar mais água aqui. E vou... É... Puxar a água e secar com um pano. Vocês passam isso aqui agora na cama. Vocês já sabem. Finalizei aqui. Ó. Já tá tudo sequinho. Olha só o que a gente tá aproveitando. A outra aqui em cima. Do que esses saírem nem chegou, gente. Do que eles sempre saem e elas ficam. Olha só. Tudo limpinho, ó. Sem poeira. E isso aí, gente. Tudo limpinho. O balde, o rudo e a vassoura estão aqui já. Vou levar pra dentro agora. Finalizando esse vídeo por aqui, gente. Espero que vocês tenham gostado, né? É... Foi um vídeo assim de rotina. É minha rotina a gente tá aqui. Inclusive, quando ele tá ali, sempre a gente divide as tarefas. Eu faço uma coisa, ele faz outra. E assim vai, gente. Então, hoje eu mostrei isso aqui pra vocês. Um vídeo de limpeza e organização na casa. Não mostrei o almoço, né? Como já falei pra vocês. E foi isso, gente. Obrigada pela companhia de vocês. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.